É verdade, no último domingo o efetivo da Guarda Civil Municipal de Brejo da Madre de Deus prendeu o elemento identificado como David Ezequiel dos Santos Silva, vulgo da palha de 23 anos de idade acusado de assassinar Paulo Cavalcante de Paula com um garfo durante uma briga no dia 5 de novembro de 2023 em Tamandaré. A informação é que da palha o acusado estava na calçada da casa do próprio pai na rua Tiradentes em São Domingos do Brejo da Madre de Deus quando foi preso. Para mais informações vou conversar aqui com o GCM Júnior, ele estava na calçada da casa do pai tranquilamente. É, a gente começou as buscas por volta das duas e meia para três horas da tarde quando descobrimos que ele havia um mandato de prisão contra o mesmo. não alcançando o êxito durante o dia, né, logo após a noite encontramos o mesmo na rua Tiradentes, na calçada do pai dele. Quando ele viu o efetivo, esboçou alguma reação? É, a princípio a gente entendeu que ele chegou de mototáxi a princípio a gente entendeu que ele queria retornar para a garupa do mototáxi e se evadir mas no momento da abordagem ele não esboçou nenhuma reação, apenas se entregou fizemos a abordagem pessoal nele, ele estava de posse de uma faca, né, uma arma branca pois o mesmo trabalha com artesanato e ele disse que usava a faca para fazer o seu trabalho aqui na Avenida 29, Parque Florestal. Já tem passagem pela polícia? É, segundo informações sim, segundo informações sim. E a gente quer destacar também o trabalho do nosso amigo policial civil, Diego que nos ajudou muito nessa situação. Até porque o crime aconteceu no ano passado em Tamandaré. Isso, aproximadamente um ano, pouco mais de um ano, né, foi no dia 5 de novembro aconteceu lá, eles estavam numa bebedeira, estavam se divertindo, né de repente houve um desentendimento e o imputado foi para cima da vítima e desferiu vários golpes de garfo na altura do pescoço. E aparentemente o da palha é bastante violento, né? Ele é muito frio, é um cara muito frio, a todo momento ele ficava gritando não só na base da Guarda São Domingos, mas também aqui na delegacia ele sempre frisava que queria ver sangue derramado e que ele faria de novo, matava de novo. Então a gente viu que ele é um cara muito frio, muito frio e que não merece estar vivendo conosco na sociedade livre. Nesse caso ele foi conduzido para a delegacia de plantão no último domingo e já foi recolhido para o presídio aqui em Santa Cruz do Caparibe e posteriormente será encaminhado para Tamandaré. É, exatamente, ele foi apresentado na audiência de custódia como é de praxe acontecer, o mesmo vai descer para o presídio provavelmente ele será transferido para o presídio de Tamandaré, zona litorânea. Até porque o mandado de prisão é da comarca lá de Tamandaré. É, exatamente, a comarca de Tamandaré que emitiu o mandado de prisão e graças a Deus a gente conseguiu tirar esse homem que não merece estar no meio da sociedade. Ele é um homem muito frio e perigoso e calculista. Até porque matou uma pessoa com um garfo. Exatamente, matou com um garfo e ele disse que mata e não está nem aí, que quer ver sangue derramado, se tomar uma, ele quer ver o cara morrendo, quer assistir o cara morrer até o último suspiro. Ele se mostrou um cara muito, muito frio. O nome do efetivo na ocorrência? É, G.C. Antônio Carlos e Júnior da Guarda. Ok, muito obrigado pelas informações e bom trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço o trabalho da imprensa que tem sido crucial para a segurança pública, que tem divulgado o nosso trabalho que é uma forma de prestar serviço à população. Então a população está sabendo aí do trabalho da Guarda Municipal e também da Polícia Militar, porque são esses guerreiros que fazem com que nós prestamos conta à população. Muito obrigado, Jota Lima e muito obrigado a todos da imprensa de Santa Cruz do Capabaribe. Júnior da Guarda, do efetivo da Guarda Civil Municipal de Brejo da Madre de Deus, falando em relação à prisão do Davidson Ezequiel dos Santos Silva, vulgo da palha, de 23 anos de idade, que foi preso em São Domingos do Brejo da Madre de Deus, acusado de matar uma pessoa com garfo lá em Tamandaré. Com imagens de Erivaldo Silva, Jota Lima, o comunicador da verdade.